Boa tarde, bem-vindo à Sociedade Civil. O Dia Mundial da Água é celebrado há 20 anos e a Unesco declarou 2013 como o ano internacional para a cooperação pela água. São motivos suficientes para olharmos para a importância deste bem natural. A água é o principal constituinte das células humanas e está presente em todos os processos fisiológicos e bioquímicos que ocorrem no nosso corpo. Esta permite a regulação da temperatura corporal, é responsável pela eliminação de toxinas e representa cerca de 95% do plasma sanguíneo que transporta oxigênio e nutrientes até às células. Apesar de 70% da superfície do nosso planeta ser coberta por água, corremos o risco de, nos próximos anos, esta ser cada vez mais escassa. Nos últimos 100 anos, a população da Terra triplicou e o consumo de água por pessoa aumentou seis vezes. Apesar de haver muita água no planeta, apenas 1% da água tem qualidade e é potável para o consumo humano. Na Conferência Internacional das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento, que decorreu em 1992, foi proposto um dia internacional para celebrar a água. Dia 22 de março de 1993 foi o primeiro Dia Mundial da Água, sendo portanto este ano de 2013 o vigésimo ano em que é celebrado. Todos os anos, o dia 22 de março é destinado à discussão sobre a importância deste bem natural. 2013 foi proclamado também pela ONU como o Ano Internacional para a Cooperação pela Água. Vamos então hoje no Sociedade Civil refletir sobre este bem tão importante, importante para todos nós, a nível mundial e também perceber como é que com as nossas atitudes no dia a dia podemos ajudar a poupá-lo. Obrigada às minhas convidadas desta tarde. Carla Graça, obrigada por estar também connosco, é vice-presidenta da Direção Nacional da Quercus, é engenheira do ambiente e é coordenadora do grupo de trabalho da água da Quercus. Já agora o que é que faz este grupo de trabalho? Como é que vocês trabalham a água e a questão da água? Bom, este é um grupo de trabalho que se tem vindo a desenvolver há relativamente pouco tempo, nós neste momento somos todos voluntários e portanto com essas limitações, mas neste momento estamos a tentar dar acompanhamento a um conjunto de situações em Portugal que nós consideramos pertinentes, como a implementação do Programa Nacional para o Uso Eficiente de Água, que é um tema que nós vamos falar aqui hoje, mas também outras situações que colocam em risco aquilo que nós chamamos de recursos hídricos em Portugal, como seja o Programa Nacional das Grandes Barragens, a questão do uso eficiente na agricultura, a questão da poluição, portanto tentamos também dar algum acompanhamento, muitas denúncias que nos chegam ainda de descargas ilegais e de poluição um pouco por todo o país. Portanto vão acompanhando estes programas, vão refletindo sobre eles e vão fazendo também sugestões para melhorar a eficiência desses pavos. Tentamos sempre entrevistos da administração no sentido também de melhorias de políticas e de implementação e alertar até para as situações. Estamos no ano internacional da cooperação da água, tem-se falado pouco em Portugal deste ano internacional, de uma forma geral, na comunicação social não se tem falado muito. Qual é a importância deste ano e o que é que se pretende com ele em concreto? As Nações Unidas, nos objetivos para o milénio, definiu que queria reduzir para metade a população que não tem acesso à água potável e ao saneamento básico. Conseguimos ter uma ideia, não sei se tem de cabeça, mas de que valor de população estamos a falar. Estamos a falar de alguns milhões de pessoas ainda, 2,5 milhões de pessoas que não terão acesso ao saneamento básico e eventualmente à água potável. Mais ao saneamento do que à água potável porque há sempre um maior investimento no abastecimento de água e só depois no saneamento. Mas o saneamento é muito importante porque condições sanitárias más conduzem a... A água é uma qualidade também. Não, e não só, a doenças. Portanto, há muitas doenças cujos vetores são precisamente águas poluídas e, portanto, morrem, posso dizer que morrem 5 milhões de crianças por ano por doenças relacionadas como à qualidade da água. E, portanto, são, de facto, assuntos que, se calhar, nós em Portugal já não temos muito essa perceção porque já lá vai há muito tempo, não se sabe, é por tifoides e outras doenças relacionadas. Mas noutros países, e nomeadamente em países em desenvolvimento, estas questões são muito, muito pertinentes. E esta área internacional da cooperação pela água pretende, precisamente, a transferência de tecnologias dos países mais desenvolvidos para os países em desenvolvimento para permitir o melhor acesso, quer à água potável, quer também às condições sanitárias básicas. Paula Castro, bem-vinda também à Sociedade Civil. É professora e é investigadora da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa, no Porto. Quando estive a preparar este programa e me parei com o número que nós demos aqui já, que é o que cada portuguesa em média gasta por dia 175 litros de água, fiquei a pensar, onde é que eu gasto no meu dia 175 litros de água? O que quer dizer que, provavelmente, nós gastamos muita água sem nos apercebermos que o fazemos. É verdade. Onde é que o fazemos? Hoje estamos aqui a comemorar o Dia Mundial da Água e é muito importante que se fale destas questões porque, realmente, já foi dito que a água de qualidade, o acesso à água de qualidade tem risco, quer por desperdício, quer pela poluição da água, mas nós precisamos de uma sociedade informada para poder ter consciência de que realmente pode contribuir para isto. E nós podemos falar da água que eu posso beber agora deste copo e que toda a gente sabe que está a utilizar, mas também há outra água que nós consumimos quando estamos a consumir qualquer bem ou produto, quando estou a escrever com este lápis, que foi usada precisamente para produzir o lápis, que foi usada para produzir o bife, ou para chegar a termos um bife na mesa, as batatas fritas. Todos esses produtos, qualquer produto, alimentação ou não, tem água escondida. Isto é, foi precisa muita água para chegar ao produto final. E, normalmente, desperdiça-se muito, mesmo na alimentação e, em todos esses atos, nós estamos, de facto... Mas isso são processos que nós não conseguimos controlar no dia-a-dia, o consumidor comum ou pode... Há muita... Há muita... Optando por uns produtos em vez de outros, optando, por exemplo, por produtos que consomem menos água na sua feitura. Lá está. Se as pessoas não souberem, dificilmente tomarão opções, mas se eu lhe der alguns exemplos, se pudermos passar, há alguns exemplos, uma maçã. Uma maçã que chega à nossa mesa, 70 litros de água, por exemplo. Uma? Uma maçã. Porque grande parte da água, e se calhar teremos mais oportunidades no programa para falar sobre isso, é usada também na agricultura e é inevitável, tem de ser usada para a produção primária, para a agricultura. Mas não vamos deixar de comer maçãs. Não vamos deixar de comer maçãs. Um quilograma de trigo, mil litros. Um hambúrguer, 2.500 litros. Um quilo de carne de vaca, 15.000 litros. Os números por si podem diferir de uma fonte ou outra. O que interessa são as proporções. Quanto mais nós nos afastamos do início da produção primária da agricultura, mais temos de transformar o produto para chegar a nós. Mais água se consome. Nós não precisamos nos transformar, eu não sou vegetariana, não é isso que está em causa. Ou seja, alimentos quanto mais processados, mais água gastam. Geralmente é isso, mais transformados. Não é linear, mas claro que há um acréscimo na sua transformação. Mas nós não vamos viver só os alimentos que vêm da terra. Não é isso que podemos. É ter uma alimentação, se calhar, mais planeada, mais sustentada. E quem fala de alimentação, fala da utilização da roupa. Por que não usar mais tempo? Porque depois é tudo um ciclo vicioso. Leva muita água a produzir uma de shirt, umas calças de ganga. Por que não reutilizar os produtos que temos? Em vez de usar menos tempo, vai para o lixo, vai para o aterro, contamina águas. É um ciclo vicioso. Nós precisamos é de ter outra postura, mas, e eu frisava isso, uma postura com informação. E isso é que é muito importante. E a Paula, tendo essa informação toda que tem, privilegiada, portanto é esse nível, como é que faz depois no seu diário? Como é que gera a informação que tem toda com a sua vida diária? A minha vida. E eu, de facto, tento aplicar alguns dos princípios que é de vogue, que é para também contribuir para que as coisas se tornem mais sustentáveis. E até lhe dou um exemplo que não tem a ver com alimentos, que estava a falar, que tem a ver com a água da torneira. E já lá vão 20 anos que isto se passou. Eu não tinha tanta consciência da questão da água e eu estava em Inglaterra. e logo nos primeiros tempos convidaram-me para jantar. Uns colegas, para me entormar no grupo. E eu, muito amávelmente, quando estava a jantar, ofereci-me para lavar a louça, que era lavada numa banca. E lá abri a torneira e deixei correr a água. Foi um escândalo. Eu senti-me uma criminosa. E isto já lavei há muito tempo. Não tinha consciência. Eu acredito que ainda haja muita gente que não tem consciência destas pequenas coisas que podem contribuir. Mudou a forma como lavo a louça. Como é que passou a lavá-la? Eu lavo... Se eu estiver... Eu não sou capaz de estar a lavar a louça com a água a correr. Se estiver... Quando lavo coisas à mão... Portanto, sempre à medida das suas necessidades. Também lavo a máquina. Eu vou e tento passar isso para os meus filhos, que eu acho importantíssimo. Em que outro dia eles me ajudaram com um baldinho da praia, porque eu tinha uma fuga em casa. Ia para uma lasca, para fora. Não havia problema. Não estragava nada. Mas o baldinho da praia lá ficou. A pinga ia caindo. E dois em dois dias, até que arranjei o problema, eu usava aquela água para regar as plantas com os meus filhos dentro de casa. É importante o exemplo. Eu não sou, se calhar, o exemplo. Mas, em pequenas coisas, todos podemos contribuir. Contribuir para isso. Cristina Magoas, bem-vinda à Sociedade Civil. É professora do Departamento de Biologia Vegetal da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. É investigadora também do Centro de Biologia Ambiental. Eu estava aqui a ouvir a Paula e estava a lembrar-me que nós falamos muito, e falamos já as crianças e as crianças aprendem na escola, a nossa pegada ecológica, e que tem muito a ver com o lixo, com o lixo que nós produzimos, com a poluição que fazemos, e as crianças, já todas elas sabem reciclar, não é? Mas nós temos também uma pegada da água, não é? Sim, sim. Que é menos conhecida, geralmente. Muito menos conhecida, infelizmente. Explica-nos o que é isto, a pegada da água, e como é que nós podemos ter percepção dela. A pegada da água, a pegada hídrica, tal e qual como a pegada ecológica, os princípios foram os mesmos, e realmente é uma... No fundo é um conceito que nós podemos utilizar e que nos ajuda qualquer cidadão, qualquer empresa, qualquer nação, ou mesmo até a própria humanidade, a compreender o modo como está a utilizar essa água. No fundo é uma avaliação que nós podemos fazer do impacto que estamos a provocar na natureza e na gestão dos recursos, neste caso, nos recursos hídricos. A pegada, a grande facilidade e o grande entendimento que nós podemos ter é porque ela também pode ser, por exemplo, há na internet, há vários modos para nós calcularmos a nossa própria pegada hídrica. Qualquer cidadão, qualquer pessoa, num pequeno inquérito, que pode ser mais ou menos complexo, pode então ver qual é a sua pegada, perceber na sua vida do dia a dia, tal e qual como já foi referido, qual o seu impacto nos recursos hídricos. E isso é muito útil. E é possível a partir daí também perceber onde é que pode diminuir essa pegada em termos de consumo de água? Claro, eu fiz, por exemplo, com os alunos e, claramente, por exemplo, quem estava a comer hambúrguer mais do que uma vez por semana teve uma pegada enorme. Teve logo, Paz, que disparou. E então nós começámos a avaliar, então, mas porquê é que tu tens esta pegada e eu não tenho. Ou, por exemplo, os alunos que não tinham, que faziam muito pouco, utilizavam muito poucas vezes a máquina de lavar e então ficavam com uma pegada muito mais pequena. Portanto, realmente... Estamos a falar da máquina de lavar louça, roupa... Roupa, neste caso, roupa. Portanto, a pegada, no fundo, tem, com certeza, não é nada ideal, mas é um bom exercício para as pessoas fazerem. Onde é que podemos, já agora, Cristina, fazer essa... Já me disse que há várias páginas online, sites, onde é possível isso fazer. Exatamente. Mas se nos puder dar um ou dois exemplos que sejam... Eles estão, por exemplo, há este... está em inglês, mas depois também está em português, que é do Water Footprint Assessment. E se qualquer pessoa clicar, for ao Google e clicar pegada hídrica, facilmente encontra dois ou três processadores, cálculos automáticos. para termos consciência de... Devemos fazê-lo porque, tal e qual como qualquer outro aspecto, se nós não tivermos informação, se nós não tivermos essa sensibilidade, nós dificilmente vamos ficar preocupados. E o que está claro é que há factos que são irredutíveis e que nós devemos ter consciência deles. E um deles é que a água não vai ser algo que nós podemos usar e abusar. Vai ser imprescindível. Que é um bem escasso, não é? Escasso e que tem que ter uma gestão muito, muito apertada. Joana Simões, bem-vinda também à Sociedade Civil. É responsável pelo gabinete de novas iniciativas da Delegação Regional do Norte da DECO. A DECO tem trabalhado também esta questão, nomeadamente ao nível de sensibilizar os consumidores para reduzirem a sua pegada hídrica. Como é que o fazem? Que estratégias ponham em prática? Sim, é verdade. Já se falou aqui a questão da informação aos consumidores é essencial. Porque, de facto, só quando nós tomamos consciência das consequências dos nossos atos de consumo é que assim podemos atuar em conformidade. E, portanto, nós, enquanto Associação de Consumidores, temos tentado trabalhar muito nessa vertente da informação, quer por via das nossas publicações, ou mesmo através também de uma área que nós temos acarinhado muito nos últimos anos que é a educação do consumidor, nomeadamente nas escolas. E, portanto, nós estamos aqui a falar da água, mas, de facto, o consumo de água depois é relacionado com outras áreas que devem ser trabalhadas ao nível da educação do consumidor. Estava-se aqui há bocadinho a falar da questão da pegada de cada um e que isso também tem a ver com os produtos que nós utilizamos. É importante problematizar, por exemplo, até quando é que nós devemos utilizar determinado produto? Será que nós não trocamos de produto por via da pressão da publicidade ou do marketing? Hoje não é fácil ser consumidor e, portanto, nós tentamos e esse trabalho, claro, que não é só da associação, deve ser feito a vários níveis, cada instituição tem o seu papel, mas, importante muito trabalharmos uma reflexão crítica sobre o nosso papel enquanto consumidores. Mas, por exemplo, que tipo de trabalho é que fazem com as escolas? Que tipo de informação dão às crianças no sentido de a sensibilizar primeiro para conhecerem e saberem o que é a pegada hídrica, depois para saberem medir a sua pegada e depois a terceira fase que é diminuí-la. Claro. O trabalho que nós temos feito principalmente com as escolas tem a ver com trabalharmos com o suporte aos professores que se interessam e que se entusiasmam por estas matérias e, portanto, disponibilizando informação, sugerindo atividades. Às vezes também nos dirigimos à escola e desenvolvemos atividades, mas o importante é realmente que haja um trabalho mais prolongado e, portanto, temos trabalhado mais a esse nível porque também não nos podemos substituir aos professores. Mas podem, de alguma forma, dar informação aos professores que ajude depois a passar essa informação às crianças, não é? Sim, sim. Fazem isso no primeiro ciclo? Ao longo de todo o ciclo escolar. Escolar obrigatório. Sim. Aliás, até porque as crianças vão dando várias vezes o ciclo da água, não é? Dão logo no primeiro ciclo e depois repetem com mais profundidade. Portanto, são boas alturas, com certeza, para se introduzir esta temática da pegada hídrica. Carla Graça, falamos aqui já desde que a sexta e a Cristina chamava a atenção para isso, atenção que a água é um bem escasso, não vamos ter sempre água à nossa disposição. Bom, nós hoje parece que ainda a temos, pelo menos a gente abre a turmaira e temos lá, mas em muitos países isso não acontece assim, não é? Não. Aliás, e nós próprios no verão passado tivemos uma situação de seca meteorológica com baixas reservas nas albufeiras e portanto houve uma certa ameaça de podermos ter alguma escassez mais visível nas nossas casas. Houve nessa altura uma série de regras de restrição, as autarquias puseram muito em prática com os chafarizes que deixaram, com a rega que foi, a ideia com que eu fiquei, bom, só dos sítios por onde passo e onde estou mais tempo é que essas regras acabou o período de seca, as regras foram ápidas, voltamos ao sistema antigo. Exatamente. Nós, como país, temos esta tendência de reagir depois das coisas acontecerem e depois muitas vezes não aprendemos com os nossos erros e retomamos os erros do passado. Ou seja, podia ter sido ali uma boa altura para a partir dali termos novas formas de gerir a água, não é? Foi criado um gabinete de observação da seca pelo Ministério do Ambiente, só que, de facto, foi uma situação enquanto durou a seca e depois, em termos, de facto, de partir para medidas de alteração de práticas não se avançou muito. Mas vamos voltar a outra questão que era a que eu lhe colocava, que era termos a percepção de como a água, para nós, percebemos que ela é importante quando há a seca, mas temos regiões do mundo que vivem com esse problema diariamente, não é? Exatamente, sim. Exatamente. Toda a cintura do Sahara, toda a parte desértica, vamos falar da cintura da África, da África, mas também na Ásia, há países onde, de facto, a situação é muito grave, as pessoas não têm, quer dizer, vamos lá ver, uma boa parte da população mundial, estamos a falar de cerca de metade, eventualmente, um terço a metade da população não tem água canalizada e água potável. Há pouco estávamos a perguntar o valor do saneamento, estamos a falar de cerca de 2 mil milhões e tal de pessoas, portanto, um terço da população mundial não tem saneamento básico. estamos a falar, de facto, de muita gente em países onde há uma grande desigualdade entre o que é que são os centros urbanos e o que é que são as zonas rurais, onde as mulheres e as mulheres têm um papel, de facto, importante na gestão da água nesses países, porque são as mulheres que fazem as longas caminhadas de dias para ir buscar 20 litros de água que depois consomem em 3 ou 4 dias. E onde há muito pouca água cada vez tem que se perfurar os poços têm que ir cada vez mais fundo à procura da água porque cada vez é mais difícil e mais dispendioso. E há outras situações em que, por isso, a água não tem qualidade e então temos que ir procurar soluções muito dispendiosas até em termos tecnológicos para proporcionar água. E agora estava-me a lembrar não há um país em que seja uma situação não crítica do ponto de vista da falta de água porque acabam por a ter. Não estava-me a lembrar por exemplo o Tavo Verde que nos diz qualquer coisa mais próxima ao coração dos portugueses em que toda a água que é consumida é água desalinizada. Portanto, eles não têm água no arquipélago água doce e portanto tem água salgada tem que extrair o sal para depois poder consumir isso é dispendioso são processos caros são processos caros que começam a ser mais eficientes e portanto em situações como essas em que não há de facto outra fonte de água são as soluções possíveis e mesmo caras acabam por ser as mais usadas. Paula, em Portugal tal como a forma como produzimos os alimentos ou produzimos os produtos que consomem mais ou menos água temos setores também de atividade que consomem mais água do que outros como é que se distribui esse consumo de água em Portugal em termos de setores de atividade por exemplo? Nas grandes áreas e o que está patente até no Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água os números que temos os mais recentes são 7% de utilização no setor doméstico 12% no industrial e 81% no setor agrícola portanto acho que é sensato pensar-se que qualquer política de racionalização da água que vemos que é necessária para uma gestão eficaz vai ter de ir de encontro também a novas Então mas este plano do uso eficiente da água não contempla já essa realidade? Contempla isto é estes são os factos que temos em Portugal o Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água preconiza uma série de ações que visam reduzir o consumo de água ou gerir a água de uma forma mais sustentável mas olhando para estes números cerca de 80% no setor agrícola nós de facto temos de fazer qualquer coisa nessa área porque precisamos de uma gestão mais eficaz neste setor repensar a agricultura também é um tema que se calhar é importante abordar utilizar culturas que gastam menos água voltar a metodologias mais tradicionais e não é só estes números poderão nunca em termos de proporção ser muito diferentes no entanto também é importante perceber que também está contabilizado qual é que é o desperdício em todas estas áreas e segundo dados de 2009 o setor agrícola é de facto é onde há mais desperdício também é onde há mais desperdício por ineficiências de rega por metodologias desadequadas e é um setor importantíssimo porque nós dependemos da agricultura não se pode simplesmente abandonar a agricultura ou dizer agora não podemos nós dependemos é a nossa subsistência é o grande dilema é por um lado nós precisamos dos produtos agrícolas muito e por outro lado temos que poupar mais como é que se conjugam estas coisas ou como é que é possível conjugá-las à partida quase parece que é impossível essa conciliação e realmente por uma coincidência realmente não há uma planta que produza sem água é impossível portanto obviamente que a agricultura tem que ser o setor que gasta mais água bom nós temos um problema em particular porque infelizmente somos o país da União Europeia e o quinto país um dos países a nível mundial que gasta que é mais ineficiente na utilização da água na agricultura particularmente na agricultura há vários fatores mas um deles e eu agora gostava de voltar um bocadinho atrás é que seca todos os anos nós temos seca o que é que acontece nós estamos numa região que é a região do Mediterrâneo e a região do Mediterrâneo é característica exatamente por ter um período seco temos uma influência atlântica mas isto existe sempre todos os anos que pode ser mais ou menos severa isto quer dizer o que? quer dizer que todas as nossas culturas têm e particularmente nas zonas especialmente a sul do Tejo têm que estar mais ou menos adaptadas a este período seco portanto uma das maneiras que atualmente mesmo as culturas tradicionalmente sequeiro um dos casos é a oliveira mesmo essas são irrigadas o que quer dizer que nós estamos a aumentar fortemente não só a pegada hídrica da agricultura mas estamos inclusivamente a utilizar culturas que evoluíram durante milhões de anos para conseguirem sobreviver no ambiente com pouca água mas devido ao problema da produtividade e problemas económicos porque também não nos podemos esquecer que nós temos que produzir o problema é que nós temos que fazer aqui a tal gestão muito inteligente saber onde e como e o como tem que ser através de medidas inteligentes não há por exemplo agricultura no futuro e particularmente em zonas mais secas e nós estamos lá que não tenha por exemplo aquilo que nós chamamos uma irrigação inteligente não é possível não vai ser possível o que é uma irrigação inteligente? em que toma partido de uma parametrização climática uma parametrização edáfica automática é uma tecnologia que consegue perceber quais são as condições atmosféricas e não só e sabe quais são as exigências da cultura isso deve ser possível programar e está monitorizado ao longo do tempo e daí a questão muitas vezes da ineficiência se nós não soubermos ao longo do desenvolvimento da cultura o ponto em que aquela cultura precisa de mais ou menos água e a regra só acontece quando é necessária deve ser assim muitas vezes não é mais inteligente e isso já acontece em Portugal já temos sistemas de regra inteligente com certeza que há alguns mas não é maioria ainda? muito provavelmente não é maioria mas essencialmente tem que haver um investimento muito maior e nós é caro ou não é? deve ser caríssimo é caro mas nós não termos água no futuro vai-nos sair muito mais caro portanto esse é o tal sustentabilidade na agricultura a sustentabilidade na agricultura não pode ser uma frase feita esses sistemas de regra podem funcionar por exemplo no minifúndio no norte do país ou só funcionam em grandes extensões agrícolas? não, não, não pode ser no minifúndio qualquer coisa sim, sim também estou-me a lembrar por exemplo até da Pera Rocha locais ali no Oeste isso seria a única coisa que poderia diminuir e racionalizar a água que gastamos na agricultura ou não? não há um dos parâmetros e uma das hipóteses é realmente aumentar a eficiência nós se aumentarmos a eficiência de uma cultura na produção com a mesma quantidade de água nós obviamente estamos a melhorar a pegada da agricultura mas o outro aspecto é utilizar culturas outras culturas se calhar nós podemos utilizar quais são as culturas erradas que estamos a fazer? algumas algumas por exemplo se nós tentarmos cultivar milho ou plantar milho numa zona em que tem forte seca numa determinada altura do ano pelo menos numa determinada altura do ano esse vai ser um erro mas nós vemos mais muitos plantados no norte do país do que no resto por exemplo mas o exemplo que eu acho mais paradigmático é a questão da oliveira a evolução que nós fizemos do olival e que vem de Espanha muito Andaluzia é um bom exemplo mas estamos a ver qual é o grande problema por exemplo na Andaluzia a água do freático águas subterrâneas estão a ser utilizadas para irrigação vem sal atrás e o que acontece é a erosão do sol esse é o outro problema que nós não estamos aqui a falar e que está claramente associado a uma má gestão da água os solos eruditos que dificilmente vão ter uma recuperação vão dar ainda maior dor de cabeça ou uma dor de cabeça tão grave como não ter água portanto Joana já aqui falámos do trabalho que a DECO tem feito junto dos professores para os sensibilizar no sentido de educarem as crianças como consumidoras de água no futuro e a forma como devem consumir vocês têm feito um trabalho também junto não só digamos assim das gerações futuras mas também com as pessoas já adultas que em casa podem ter uma série de comportamentos que ajudem a melhorar essa pegada hídrica que trabalho é que tem sido feito aqui que conselhos dão como é que fazem essa sensibilização às pessoas nós tentamos no nosso trabalho junto dos consumidores em todas as oportunidades que temos para o fazer para trabalhar essas questões do consumo sustentável e a água tem aqui um papel muito importante a grande questão aqui e depois eu posso passar aos truques e aquilo que nós também temos passado às pessoas é sensibilizar de facto para o poder que o consumidor individual tem porque muitas vezes nós enquanto consumidores caímos naquela inércia de pensar mas eu sozinho não vou mudar o mundo não vou conseguir mudar aquilo que está a acontecer mas de facto alguma coisa nós podemos mudar e começa exatamente por nós podemos mudar os nossos comportamentos isto é muito importante de ser trabalhado com as pessoas as pessoas realmente aceitam bem estas questões mostram que têm algum conhecimento alguma sensibilidade ao problema já ou não mostram que têm sensibilidade mas perante números e factos ficam muito muito admirados portanto quando são apresentados dados de quanto é que custa em termos de água a produção de determinado produto por exemplo as pessoas ficam de facto muito admiradas porque normalmente quando se fala em consumos de água e em redução de consumo de água normalmente nós falamos diretamente de água das torneiras exatamente claro que esse consumo também é importante mas é importante também colocar isto num contexto mais abrangente do consumo direto e do consumo indireito e portanto se cada um de nós pensar que o consumo até pode ser muito baixo mas se multiplicarmos esse consumo baixo pela nossa cidade pelo nosso país esse consumo passa a ser bastante elevado claro que não está tudo nas nossas mãos mas tem que começar por algum lado e portanto tentamos fazer esta sensibilização de uma forma de uma forma mais abrangente não só do consumo direto da água mas fazem sessões junto às pessoas é quando os consumidores se dirigem à ADECO até por outras razões como é que organizam esse trabalho ao nível da sensibilização das pessoas para a necessidade de poupar água nós temos trabalhado ao longo destes anos muito junto da sociedade civil muito em parceria com organizações centros comunitários juntas de freguesia câmaras municipais e portanto vão surgindo sempre oportunidades ou porque são convidados para fazer moções informativas ou porque temos às vezes planos de formação que são fruto de candidaturas que nós fazemos e portanto aproveitamos essas oportunidades para trabalhar com a população adulta também portanto vão surgindo as suas oportunidades porque às vezes as pessoas não têm consciência disso as autarquias têm a nível local um papel muito importante também provavelmente nessa poupança não são só os consumidores individuais em casa também fazem esse tipo de trabalho com os gestores digamos assim dos conselhos nestas áreas pronto nosso trabalho essencial é direcionado mesmo ao consumidor individual claro que esperamos que hajam efeitos indireitos da nossa atuação mas a nossa intervenção é muito focalizada no consumidor individual Carla Graça ainda antes de vermos uma reportagem vamos ver a seguir já e que vai entroncar um pouco naquilo que a Joana estava aqui a falar que é dar uma série de ideias às pessoas e de sugestões de como é que podem melhorar no seu dia a dia e com pequenas alterações do seu comportamento a sua pegada e torná-la mais pequena mais reduzida agora aprendemos aqui uma ideia também de como é que estamos nós e há pouco estavam a falar da salinização da água e da necessidade que em muitas zonas as pessoas para terem água doce têm que pegar na água salgada e transformá-la como é que está a saúde dos nossos rios como anda tem melhorado é importante é fundamental não é não muito em algumas zonas sim houve alguma melhoria onde houve no estuário do Tejo houve uma considerável melhoria e o que é que levou a essa melhoria? por um lado mais notícias foi a desindustrialização portanto o fecho da siderurgia nacional a perda menos impacto industrial menos impacto industrial menos poluição industrial que é agressiva de facto e depois também a entrada em funcionamento de algumas etares portanto estações de tratamento de águas residuais que abrangeram mais de 600 mil habitantes portanto estamos a falar depois de um tratamento que começou a ser feito tratamento dos esgotos dos esgotos urbanos que de facto contribui para uma melhoria menos carga orgânica para o estuário portanto contribui para uma melhoria significativa do estuário do Tejo menos esforço portanto do rio para se regenerar sim se bem que o estuário até é a zona se calhar das zonas que mais facilmente se regenera pelas próprias características dos sapais que são muito bons para filtrar poluentes e manter alguma qualidade no entanto nós continuamos a ter zonas negras em termos de poluição toda a zona do oeste com as suiniculturas e as agroindústrias estamos a falar de poluição orgânica mas muito pesada muito difícil porque os próprios rios são ribeiras mais estreitas mais pequenas aquela capacidade que nós chamamos de autodepuração portanto a própria limpeza portanto a carga que é lançada é muito superior à capacidade de regeneração do rio mas temos outras questões temos por exemplo esta nossa tendência de artificialização das margens que também depois impede a própria qualidade da água que se degrada de artificialização das margens estamos a falar de encanamento por exemplo encanamento das margens isso acontece para desviar água para regas e coisas de género ou não? até mesmo é um bocadinho vamos pensar aquilo que aconteceu na Madeira na Madeira em 2010 basicamente estrangulou-se o curso natural do rio construíram-se muros nas margens portanto que impede que quando há maior precipitação que o rio de facto larga as margens depois tem que alargar dos leitos de cheia mas isso acontece porquê? é por algum efeito especial? não é uma questão de mau ordenamento do território basicamente há uma tendência de ocupação excessiva das margens dos rios e dos leitos de cheia não há esta aceitação do ciclo natural e portanto há uma certa tendência do homem para querer controlar a natureza e por isso é esta questão também que a Cristina tinha apontado de nós tentarmos ter sempre aquelas culturas quando temos que pensar que se calhar daqui a uns tempos temos que ter outras culturas adaptadas eu dou o exemplo de Espanha porque Espanha nomeadamente na zona da Andalusia tem feito uma gestão agrícola com uso excessivo de água em que fazem sucessivos transvases nomeadamente até do Tejo para rios da Andalusia onde tiveram problemas gravíssimos com incêndios subterrâneos em aquíferos por falta de água nas tábulas da AML e onde neste momento em Espanha incêndios subterrâneos subterrâneos é uma coisa que nem você nem consegue visualizar porque o aquifre secou é uma coisa absolutamente surreal mas onde já há notícias de agricultores que tinham culturas de regadio e que começaram a mudar para sequeiro precisamente porque não já para se adaptarem melhor porque não há água até que ponto é que isso tem impacto em Portugal tem impacto de alguma maneira terá algum impacto nós estamos dependentes uma boa parte cerca de um terço das nossas disponibilidades hídricas vem de Espanha e portanto Douro, Guadiana, Tejo e portanto nós estamos de facto dependentes daquilo que Espanha deixa entrar em Portugal e por acaso não por mer acaso aqui o mês passado saiu mais uma notícia que o Ministério da Agricultura Espanhola autorizou mais um transvase do Tejo para o Rio Segura portanto estamos a falar de 76 hectómetros cúbicos que vão ser transferidos ou seja retirados ao Tejo sem que o governo português tenha nós já o interpelamos por várias vezes tenha sequer admitido ter conhecimento que é grave se estão a fazer até no âmbito da Convenção de Albufeira de gestão partilhada das bacias hidrográficas que é se estão a desviar água sem sequer nos dar conhecimento ao mínimo Já vamos voltar a essa conversa a forma como estão a ser geridos os nossos rios e que trabalho é que tem sido feito no sentido de os regenerar e de resolver situações complicadas como essa das uniculturas de vez em quando continuamos a ter notícias de descargas ilegais no Dia Mundial da Água é importante refletirmos sobre os maus hábitos que temos no consumo diário da água vamos ver como podemos então poupar água no nosso dia a dia Existem diversas formas de tornar o nosso uso de água mais eficiente no que diz respeito ao setor doméstico começando pelo mais fácil deve-se reduzir o tempo do banho e evitar igualmente o banho de imersão uma vez que este leva a um gasto muito maior de água o banho não deve durar mais de 5 minutos e se optar por ter um economizador de caudal o consumo de água no banho vai reduzir em 60% estes aparelhos misturam ar com água permitindo a mesma sensação de conforto e a utilização de menos água também ao lavar os dentes ou fazer a barba faça-os de torneira fechada o autocolismo é outro grande consumidor de água em casa se for possível opte por um autocolismo de dupla descarga onde é possível utilizar uma descarga curta e apenas as mais compridas quando é necessário com esta mudança pode-se poupar até 30% do consumo de água do autocolismo caso o lava-loiça à mão faça-o com o lava-loiça cheio de água em vez de água corrente para além de um consumo doméstico de água sustentável também há outra forma de assumir uma atitude responsável que é reciclar a água já utilizada e aproveitá-la para outros fins por exemplo usar a água de lavar alimentos para encher o autocolismo ou aproveitar a água do chuveiro quando se está à espera que aqueça para regar as plantas as águas das chuvas também são outras fontes que podem ser aproveitadas através da sua acumulação para posterior utilização através de medidas como estas pode ser amigo do ambiente e reduzir a sua pegada aquática para além de ajudar também nas despesas da casa Aqui estão algumas ideias Paula dentro da nossa casa no dia-a-dia deve haver situações em que gastamos mais água do que noutras também não é? Quais são os sítios ou os locais ou as tarefas ou as coisas que nós precisamos de fazer no dia-a-dia onde em seu entender é possível poupar mais? Mas onde é que nós gastamos mais? Dentro de casa? Dentro de casa? Descargas de casa de banho? Chuveiros? Banhos Banhos é um dos locais onde nós consumimos muita água e como vimos no filme há maneiras de reduzir novas instalações que podem ser colocadas para reduzir a saída da água o próprio sistema de chuveiro pode ser mais ou menos económico é isso? Autoclismo tudo isso pode ser adaptado torneiras torneiras já estão adaptadas as pessoas geralmente já têm eu não sei como é que aquilo se chama mas é du tem uma parte de descarga mais fina e uma descarga maior consoante as necessidades aí já se poupa é essencial depois é essencial o hábito da pessoa de fechar a torneira enquanto está a lavar-se ou a lavar os dentes a tomar bem tudo isso é muito importante poder aproveitar a água como falei à bocado da fuga quando a água que está a ser gasta colocar depois noutra autorização há água que nós vamos em casa que podemos reaproveitar e não reaproveitamos de uma forma geral? há muita água há muita água que se calhar não aproveitamos quando está a água enquanto está a aquecer para alguma coisa se calhar se pusesse um balde e depois usasse até por uma descarga qualquer coisa quando abrimos a torneira e deixamos a correr à espera da água e que despediçamos imensa água mas desperdiçamos imensa água nessas coisas e há outra coisa que também é muito importante que é a lavagem que às vezes acontece nas nossas casas mas nós vemos frequentemente nas ruas a lavagem de pavimentos com a água que é a água potável a água de qualidade que nós precisamos ainda para mais às vezes a própria mangueira serve de vassoura serve para quase se não houve carros tem a lavagem do carro a lavagem do carro a mangueira por exemplo os estilos fazem muito isso os estilos comerciais fazem muito isso não sei se fazem mal mas fazem muito isso que é a necessidade de lavar o passeio ali em frente qual seria a melhor maneira de o fazer? ninguém duvida dessa necessidade qual seria a melhor maneira de o fazer? já a metágua que as pessoas têm é a água da companhia é o de buscar água e de onde é que teriam a água para não usar a água da companhia para lavar o passeio? o cidadão normal se calhar é só neste momento que tem acesso e que tem mas pode de qualquer forma pegar num balde de água ou então a água que sobrou de alguma coisa e lavar e depois passar com água ou usar água da chuva se tivesse usar água da chuva isso também é possível e por exemplo há uma coisa que aqui foi falada e só estará acessível ao cidadão comum se isso for feito de outra forma já se falou do tratamento de esgotos e há de facto estações de tratamento que põem água com uma qualidade não para beber mas para rega para bom bairro já há estações de tratamento que estão perfeitamente preparadas para disponibilizar a água residual tratada às autarquias para exatamente lavagem de pavimentos e sistemas de incêndio por exemplo aquela que foi inaugurada há menos tempo que eu sei que tem que tem esse sistema que é a estação de barreiro Moita portanto está toda preparada mas as ligações ao município pelo menos há uns meses não estavam feitas portanto ela distribui várias qualidades de água para várias funções estamos a falar uma única é a água residual no final do tratamento ainda levam desinfecção ultravioleta portanto nem tem patogénicos está perfeitamente adaptada para ser utilizada para regas lavagens sistemas de incêndios só que o município ainda não deu o passo seguinte que é fazer a própria ligação aos sistemas isso é importantíssimo e liga com a agricultura sim porque por exemplo em Israel 70% da água que é usada para a agricultura é a água que foi tratada numa estação de tratamento portanto é este tipo de água é este tipo de água que é o que eles não têm portanto já estão preparados para utilizar essa água essa água é riquíssima em nutrientes azote, fósfora estamos a poupar de todas as formas a Cristina ia dar mais alguns exemplos mesmo da nossa poupança em casa eu por exemplo eu acho que há e aí é que está a tal sensibilização das pessoas a falta de informação e o não pensarem estamos a lavar uma fruta estamos a lavar vegetais toda essa água não deve ir para o cano deve ser reutilizada sempre portanto se nós como é que a reutilizamos por exemplo colocamos uma bacia claro por exemplo ou até podemos armazenar se nós se nós fizéssemos um pequeno exercício que era hoje por exemplo o que é que eu faria se eu não tivesse água então eu teria que ser poupada então se nós imaginássemos que nós podíamos fazer isso regularmente ou seja se nós soubéssemos que abriríamos a torneira ou dava um fiozinho muito pequenino ou até nem dava o nosso comportamento era completamente diferente e aí está e agora perdoem-me a minha via profissional mas o facto das plantas por exemplo as tais adaptadas aqui às condições do Mediterrâneo que tiveram milhões de anos para arranjarem maneiras de ser poupadinhas mas na verdade nós também podíamos utilizar muito destes conhecimentos precisar de milhões de anos também Cristina com certeza não temos não temos porque as nossas necessidades vão ser de quantidade de água sim muita gente talvez os piores cenários falam no máximo duas gerações portanto nós vamos ter duas gerações e depois o que é que poderá acontecer e depois duas gerações é a contar já com os nossos filhos ou a partir de agora não é portanto porque a qualidade de água porque nós pensamos na quantidade em alguns locais Andaluzia é verdadeiramente vai ser um case study num curto espaço de tempo porque realmente o investimento que se fez no regadio as pessoas estão a chegar a conclusão que não é possível manter e aí realmente vem a questão da nossa preocupação da água e da utilização da água para as gerações vindouras a água o problema da gestão que nós neste momento estamos a fazer é que nós não estamos a assegurar a água para as gerações vindouras e essa água pode ser em alguns locais isso é outra coisa que eu gostava de referir aqui a gestão da água é local ou seja o problema é global mas a sua gestão tem que ser local o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que os problemas hídricos são locais Andaluzia tem um problema no sul na margem esquerda do Guadiana temos um problema no Minho temos outro problema e a gestão não pode ser universal tem que estar adequada a estas diferentes necessidades e isto é algo que se calhar à partida para um governante uma Câmara Municipal utiliza qualquer outra empresa utiliza um protocolo geral ai vamos aplicar e esquece-se de ver o seu contexto em particular é impossível aplicar diretamente e não contextualizar e para a gestão da água a questão do contexto local é fundamental por isso uma cultura por isso uma prática que eu posso fazer por exemplo a norte do nosso país é impossível eu fazer exatamente a mesma prática ligeira 200 km para baixo e esta maneira de pensar se calhar também é algo que nós temos que fazer e já agora se me permite eu percebi no espaço de duas gerações de uma forma muito clara o que é que pode acontecer por exemplo o que é que é que é precisável que aconteça o não haver água o não haver água pode ser em 5 a 10 anos até se calhar menos a questão dos modelos e aí vem a questão da modelação para nós avaliarmos como é que nós vamos ter os recursos hídricos é algo e por exemplo neste relatório da WWF que tem como base um estudo outro feito por uma universidade holandesa e que está para 2010 muitas vezes a crítica maior é a falta de informação nós podemos ter os dados mas a organização dos dados e o tratamento dos dados particularmente no nosso país e por exemplo aqui no sul do Mediterrâneo ainda está muito condicionada e isso evita o facto de nós podermos projetar estimar o que se vai passar se calhar em menos de uma geração basta pensar se os períodos de seca forem alargados ou se mantiverem de uma fase mais ou menos severa nós vamos ter em muitas áreas não só do nosso país mas da própria Península Ibérica a área por exemplo de desertificação vai ser fortemente alargada portanto há realmente o que é importante que cada cidadão tenha na sua cabeça é que o problema da água é um problema muitíssimo sério e não é algo que se vai passar e a sua resolução tem que ser ah eu posso deixar passar dois ou três anos vou pensar depois não pode ser já devia ter sido ontem e tem que ser rigorosamente para hoje a ideia que eu tenho é que existe essa preocupação e vemos essa preocupação cada vez maior por parte de quem estuda estas temáticas e lida com elas todos os dias mas porquê que essa essa gravidade que a Cristina neste momento por exemplo coloca nessa questão não teve ainda por parte de quem tem que gerir um país uma estratégia e uma preocupação política que permita reverter esta o que eu posso comentar em relação a isso é que há interesses económicos há interesses políticos mas quando não houver água se realmente isso acontecer é porque nós temos para realmente resolver o problema seriamente e de uma maneira cabal nós temos que colocar muitas entidades de diferentes áreas interdisciplinares a falarem a estarem em foro a estarem em uníssono a tentar resolver o problema enquanto isto não acontecer vai ser difícil Joana é difícil conseguir pôr melhoramente quando vocês fazem o vosso trabalho sem explicação várias entidades a colaborarem a trabalharem em conjunto sente isso também? Sim claro que esta é uma questão que envolve muitas entidades e portanto quando eu falava há pouco também que claro que o consumidor tem um papel mas não é o único que tem responsabilidade e portanto por isso é que a questão é muito mais difícil de resolver porque depois temos aqui muitas questões associadas ao consumo da água e desde logo a questão também dos tarifários e portanto é claro que nós queremos que a água não seja um bem caro mas eu não sei se posso arriscar a dizer isto hoje eu penso que há maior preocupação na poupança de energia porque nos sai mais do bolso do que propriamente com a fatura da água e eu posso também aqui até partilhar que mesmo nós lá na DEC recebemos de facto algumas pessoas que têm algum problema numa fatura e de facto muitas vezes as pessoas até com menos rendimentos são aquelas que têm faturas de água mais elevadas e que também é aqui um contrassenso mas porque se entende que a água é barata e portanto também podemos usar de forma irracional se caso estou aqui a arriscar a dizer isto não será assim com toda a gente como é evidente mas de facto a questão do consumo de água e do consumo irracional da água também pode estar aqui ligado com as questões do custo do custo claro bom mas as pessoas têm um pouco essa ideia porque não têm ainda interiorizado que a água é um bem que pode acabar não é? Exatamente e daí também pode ser um bem inesgotável exatamente talvez seja necessário ver planos regionais e contextualizados para o uso eficiente da água e que em cada contexto possa encontrar uma forma de sensibilizar as pessoas o mais contextualizado possível porque às vezes um determinado conselho numa região pode não ser depois aplicável a outra e tem a ver também com ser uma área mais ou menos urbana por exemplo os hábitos também são diferentes e portanto talvez seja aqui importante também esta questão regional da sensibilização não sei se quer acrescentar alguma coisa Carla esta questão eu queria ainda voltar aos rios há pouco só me falou do Tejo e não me falou eu gostava de ter uma noção a nível do país de como é que estão os outros rios também queria só acrescentar aqui porque nós estamos aqui a falar também da questão urbana já agora sou aqui uma parte a Quercus também tem um projeto que é o projeto Eco Casa que para além das questões do uso eficiente muito virado para o sustentável dentro das nossas casas na área da energia mas também tem uma área da água e onde também têm sido desenvolvidas ações em escolas usar os alunos até para melhorar a eficiência nas próprias escolas voltando aqui à questão dos custos eu estava a recordar aqui os dados que a Paula tinha referido do consumo a nível nacional e o consumo urbano são 17% e portanto às vezes estamos aqui a falar muito do consumo na agricultura e depois estamos a dizer às pessoas ok têm que poupar mas se nós só gastamos 17% quando a agricultura gasta mais porque é que temos que poupar então queria aqui acrescentar um dado que é o setor doméstico pode consumir apenas de 7% mas significa quase metade dos custos com o tratamento de água no nosso país portanto ou seja a água consome menos mas estraga muito não é estraga é mais caro porque a água para o consumo humano é a água que tem que ter a maior qualidade possível e portanto o tratamento para atingirmos esse estado de água portanto sem organismos patogénicos sem todo um conjunto de toxinas e produtos químicos etc a água fica mais cara o custo de tratamento de captar uma água tratá-la e depois transportá-la até às nossas casas são de facto muito grandes e as pessoas muitas vezes não têm essa noção e portanto de facto a água se calhar é de facto a utility mais barata que nós temos mas nós pagamos de uma forma geral aquilo que a água vale ou não ou está subnualizado nem se conseguiria não porque os custos de facto são muito elevados há agora uma tendência daquilo que se chama até pela própria diretiva quadra de água que é a recuperação dos custos dos serviços de água mas de um modo geral os custos são muito elevados e portanto há de facto necessidade de algum apoio nessa tarifa agora a tarifa deve refletir e deve penalizar os consumos excessivos isso é óbvio só que também aqui um outro dado que eu queria acrescentar que é referiu logo no início que cada português gasta 175 litros de água por dia por cá tinha a ideia que era um bocadinho mais baixo mas a Organização Mundial de Saúde refere como necessidades básicas ou seja que bastariam 50 litros de água por dia 20% 20 litros para higiene então se não se sentir 25 a mais em média em média cada pessoa está a gastar por 3 portanto obviamente nos países desenvolvidos há uma tendência como é óbvio para se gastar mais mas fica esta noção de que bastariam 50 litros nós de facto somos bastante perdoários porque temos a água ao abrir da terneira este valor provavelmente é um valor global não é? este valor de 100 litros eu estava a pedir há pouco Carla só para muito rapidamente porque vamos ver outra reportagem já a seguir para além do Tejo que já me disse que houve melhorias pelo menos mas há uma os dados do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos não é do ano passado mas de 2011 referiam cerca de um terço dos nossos rios estão em má qualidade um terço tem boa excelente e outro terço tem razoável portanto temos melhorado mantemos tem sido mais ou menos estável estou a falar de 2007 para até 2011 mais ou menos estável não tem havido grandes melhorias e precisamente porque ao nível das agroindústrias que talvez são as mais poluentes é onde é preciso fazer o esforço maior na área agrícola penso que sim penso que será onde há aquela produção mais concentrada e aquelas descargas mais críticas penso que isso deverá ser feito de facto um grande esforço há uma estratégia nacional para o tratamento dos efluentes agropecuários e agroindustriais só que essa estratégia em meu entender também não é a estratégia mais adequada e está para ser implementada há anos e anos e aquilo não sai do papel porque de facto aquilo não parece viável portanto é necessário uma nova estratégia e repensar um bocadinho como é que queremos fazer já vamos voltar à conversa a quantidade do consumo de água e a sua distribuição variam muito consoante a região do globo já aqui passámos também nesta conversa por essa questão a assistência médica internacional tem projetos em vários países onde a água escasseia vamos ver qual é a realidade destes países onde a associação trabalha a disparidade no consumo de água mundial está bastante acentuada a contabilidade tradicional do consumo de água no mundo restringe-se ao consumo direto ou seja aquela que utilizamos da rede pública de abastecimento no entanto o consumo efetivo de água de uma sociedade é bastante superior se contabilizar em muitos outros usos nomeadamente a agricultura de regadio e a utilização de água na indústria há uma profunda disparidade na utilização da água os norte-americanos utilizam em média por dia gastam 400 litros de água nós na Europa andamos entre 150 a 300 litros por dia nos países em desenvolvimento a média é de 40 litros e nos campos refugiados estima-se que o fundamental era ter 15 a 20 litros por dia e em situações de grande necessidade agudas 5 litros é o mínimo dos mínimos por dia por pessoa dos quais 3 a 4 litros para beber dados da Unicef e da Organização Mundial da Saúde revelam que quase metade da população mundial não conta com serviço de saneamento básico ou seja 2.600 milhões de pessoas e ainda que uma em cada 6 pessoas ainda não possui sistema de abastecimento de água adequado as regiões mais afetadas por este problema são a África subsariana e a Ásia e nomeadamente na região do Sahel onde em média as mulheres que são elas que têm essa tarefa andam em média 10 quilômetros para ir à procura de um poço de água e que muitos dos nossos projetos incluem a construção de poços segundo o Fernando Nobre médico e presidente da AMI o ser humano não pode sobreviver mais de 4 dias sem consumir água a água é essencial para a vida mas mal gerida e mal tratada transforma-se num enorme problema daí que as doenças com que nós e as nossas equipas humanitárias têm que lidar em permanência nesse país tem a ver com exatamente a questão de água não própria para consumo são as derrêas é a cola as esenterias enfim as feves tifóis etc e uma das necessidades absolutas que nós temos quando implementarmos um projeto seja em emergência que seja em desenvolvimento é tentarmos logo tratar da questão da água questões fundamentais como o acesso à água potável e saneamento não estão ainda asseguradas em certos países apesar dos projetos e esforços realizados por organizações internacionais e aqui fica um retrato feito com a ajuda da AMI de alguns países onde as dificuldades para ter água são diárias e são difíceis de resolver com as tais imagens de que a Carla há pouco falava de serem as mulheres geralmente que fazem este trabalho do transporte do transporte da água Paula nós temos falado aqui primeiro falámos sobre onde é que a gente consome água que não sabe que consome portanto há água escondida também de muitos comportamentos que podemos ter em casa para melhorar a nossa pegada hídrica portanto diminuir o consumo de água e a tecnologia até que ponto é que ela nos pode ajudar nesta preservação da água na preservação deste bem nós podemos temos recursos no dia a dia alternativas que possam tornar mais eficientes e mais ecológico o nosso uso da água há muita tecnologia e realmente o que eu queria realçar aqui é o uso de ecotecnologias de uma forma mais ecológica tentar preservar a água enquanto recurso primário e utilizar fontes menos convencionais por exemplo a água da chuva já há sistemas que permitem captar a água da chuva a ANKIP tem feito um trabalho tremendo nesta matéria a ANKIP a ANKIP a ANKIP para a qualidade das instalações prediais na questão da poupança da água tem tido um percurso de louvar o que é que eles estão a fazer? promovem a utilização e a instalação de equipamentos para menor utilização de água nas próprias casas a utilização da água da chuva usando a água da chuva também a água da chuva agora há tecnologias mais ecológicas como por exemplo telhados verdes telhados verdes que não são telhados pintados de verde e podem não ser verdes mas que são telhados com vegetação aos quais normalmente os benefícios ambientais que lhes são mais associados são no fundo manter o edifício climatizado então são verdes mesmo vemos uma biblioteca assim estes são verdes não é como um jardim que tem tem muita tecnologia tem conhecimento não é só pôr as plantas são camadas de substrato que permitem ou camadas de materiais que permitem reter a água são camadas de substrato muitas vezes especializado que permite as plantas crescerem que tem este efeito fantástico estas imagens que vimos parecem jardins suspensos quase não é? sim muito embora sejam realmente zonas muito propícias à captação da água da chuva portanto a água é retida então estes espaços trabalhados podem retirar a água e depois o que é que acontece a essa água? podem depois podemos eventualmente reutilizar essa água nós neste momento estamos a realizar alguns estudos com esta tecnologia para contabilizar a água que é de facto retida para avaliar a qualidade depois da água que vai escorrendo e depois ver quais são onde é que ela pode ser reutilizada também em colaboração com a equipe estamos a realizar este trabalho já há em Portugal já existem nós até agora vimos as imagens que passaram eram telhados relativos a exemplos internacionais de escolas bibliotecas está na Câmara de Chicago há hospitais aeroportos de Zurique estão cobertos de telhados verdes em Portugal vão entrando estas iniciativas nós estamos a fazer alguns estudos a Faculdade de Ciências também acabou de instalar um sistema também um protótipo de um telhado verde nós estamos aqui a utilizar substratos e plantas que como já foi muito referido adaptadas ao nosso clima e que não exijam muita água portanto estejam ali e aplicar este tipo de sistemas isto também não deve ser nem simples nem barato imagino eu em termos de fazer a adaptação de um edifício que já está construído pode ser mais complicado e tem custos mas depois os benefícios ambientais não só ambientais em termos de estética os benefícios de poupança de energia e de possibilidade de reutilização da água são imensos e de certeza que rapidamente se consegue compensar isto também tem outra função que é importantíssima que às vezes não é falada quando há uma cheia isto evita que a água escorra logo pelos pavimentos cidades que estão que estão impermeabilizadas pois vão ter as etares as águas há problemas nas etares há inundações isto retém a água isto é também tem a vantagem de sequestração do carbono eu nem queria falar de todas as vantagens mas são inúmeras e até exemplos por exemplo em Buenos Aires estão a dar incentivos aos cidadãos normais à sociedade não empresas mas nas casas que construam os telhados verdes construam os telhados verdes e essa é a única tecnologia ecológica que nos pode ajudar ou há outras tecnologias também que podem e aqui faça um híbrido entre os telhados verdes e os leitos de plantas leitos de plantas no fundo se quisermos olhar para a palavra em si isto é um leite de plantas que terá que adquirirá diferentes tonalidades por exemplo durante o ano mas um leite de plantas são sistemas já aqui foi falado tratamento de esgotos e falou-se do problema de tratar a água e de quanto custa tratar a água mas as pessoas também não têm às vezes a sensibilidade de saber que também custa muito dinheiro tratar a água que nós mandamos pela banca abaixo não vou dizer que é tanto quanto a água que usamos para beber mas não está muito longe a água que nós tratamos para deitar fora ao rio que muitas vezes não utilizamos e temos que tratar não há dúvida também custa muito dinheiro e há sistemas simples que num contexto de descentralização e contextualizado para as necessidades locais também pode ser usado e os leites de plantas são o que? que são os leites de plantas que no fundo são não são mais do que não ao nível do telhado são sistemas com plantas e com um substrato que permitem estes que estamos a ver são não estes são os telhados ainda de telhados verdes sim os telhados verdes que deixo-me referir enquanto não chegam as imagens estes próprios telhados verdes podem ser usados para tratar a água da casa é nisso que também estamos a trabalhar não todas as águas mas as águas que vão de chuveiro de algumas utilizações podem ser encaminhadas depuradas por esses sistemas que também são leites de plantas e reintegradas no sistema nós queremos fechar o ciclo da casa ter ali não dá para tudo mas pelo menos o mais possível fechar o ciclo os restos de uma casa possam ser reciclados e voltar a ser usados e voltar a ser e usar a água da chuva também para além de todos os benefícios ambientais de que já falamos a Cristina Mágua estava a falar há pouco que acabaram de implantar um telhado destes verdes exatamente na Faculdade de Ciências acabámos tenho a dizer que não é tão difícil quanto isso e as empresas que são especializadas na área não têm dificuldade em adaptar um telhado colocando a estrutura que é necessária para qualquer basicamente eu penso e não estou fora da verdade que qualquer telhado pode praticamente podem então ficar com estas características claro que nós uma vez que nós estamos também em ecologia e em ecofisiologia nós queremos também trabalhar com as plantas que melhor podem se adaptar mais uma vez adaptadas às condições particulares onde esses telhados estão e quais são já agora as que puseram lá no telhado foram umas plantas muito pequeninas que são umas plantas fantásticas que são umas primas das plantas do deserto são os cedos e que são plantas suculentas e que realmente há a versão desértica digamos em que elas utilizam a água numa determinada altura ficam cheias de água e depois vão utilizar muito devagar ao longo do tempo são as plantas carnudas então e porquê que se lembraram de fazer este telhado? este telhado vem exatamente por aquilo que a Paula também estava a dizer que nós estamos aqui a falar da água mas os telhados verdes têm várias componentes e todas elas são vantajosas a questão da energia a questão do isolamento a questão do da questão do carbono da fixação do carbono e também há aqui uma questão muito importante que nós não falamos que é a nossa questão ética e a questão cultural o ser humano se estiver e por exemplo neste momento a União Europeia está a investir muito em projetos que vão de encontro direto com as sociedades porquê? porque as sociedades e por exemplo os ambientes urbanos é onde a grande maioria das pessoas está e essas pessoas têm que ter qualidade de vida e a qualidade de vida está associada a tudo o que nos envolve e então uma vertente verde a vegetação pelas suas características dá-nos regula a umidade relativa dos ambientes urbanos dá-nos dá um equilíbrio a uma série a muitos níveis não é? mas foi muito difícil não foi não foi não demorou muito tempo? não nem sei se chegou a duas semanas mas acho que foi muito rápido e tiveram que recorrer a tecnologia externa não há em Portugal ainda empresas que trabalhem isto já temos essa tecnologia cá e quem a aplica exatamente portanto é algo que se pode fazer com alguma simplicidade não é? claro quem sabe consegue fazer facilmente e eu acho que esta claro que eu há bocadinho esqueci-me que em relação à tecnologia por exemplo quando nós estávamos a falar de irrigação também há uma tecnologia que eu não referi há bocadinho que tem a ver com a irrigação deficitária em que também que faz parte é uma irrigação mais ecológica o que é que quer dizer? quer dizer que eu estou a irrigar e é um exemplo por exemplo o relevado que as pessoas têm lá em casa que a primeira pergunta é devo ou não colocar relva? depende ligaste a imensa água não é? as relvas ou não? depende das relvas depende da relva claro mas gasta muito mais água mas uma das coisas que se pode fazer é colocar uma irrigação em que as plantas não ficam no máximo de hidratação ficam ligeiramente abaixo não ficam naquilo que se chama o conforto hídrico ficam abaixo do conforto hídrico mas aí essa rega no fundo estamos a dar uma rega que dá para as plantas sobreviverem mas para não estarem completamente naquela exuberância máxima mas podemos poupar imensa água portanto há algum conjunto de regras que se podem aplicar e a outra coisa ainda um outro aspecto ainda mais importante é a utilização de espécies que à partida existem na nossa flora e que por desconhecimento uma câmara as câmaras municipais eu muitas vezes vejo as rotundas cheias de palmeiras e de rosas e pergunto mas que propósito com a nossa flora que é riquíssima em uma variedade de plantas e que está adaptada portanto com só menos água e que não usamos e essa é uma boa vou só voltar um bocadinho atrás Paula para ver se conseguimos ver os leitos de plantas já os vamos ver mas estava-me a dizer que ao contrário dos telhados verdes os leitos de plantas são feitos no solo não é? é isso? aproveitamos em que zonas? isto os leitos de plantas são sistemas de tratamento também que permitem tratar a água que vem de nossas casas por exemplo também podem ser no contexto estamos a ver aqui um é isto não é? isto é um metar isto é uma estação é um tratamento de esgotos a particularidade desta etária isto está no passo de calheiros a pontulina e o que nós fizemos foi pôr várias plantas ornamentais ao longo do ano isto adquire a fórmula do jardim e vai mudando de cor as plantas vão mudando porque é quando florescem que aparecem o que está ali por baixo é que é a caixa de tratamento por baixo está um substrato não se vê não se vê não tem cheiros não não coinde com o ambiente mas isto está vamos a ver é um leite de plantas não? isto é um leite de plantas isto é está aqui é o mesmo parece outro mas é o mesmo só que é noutra altura do ano é a mesma coisa ali temos tínhamos canas tínhamos acintos tínhamos algumas algumas plantas que de facto depois até a própria casa utiliza portanto usa-se são sistemas que permitem usamos a gravidade portanto permitem tratar os escotos com muito menos custos do que as etares mais convencionais não dá para tudo há que contextualizar mas então estes casos que temos estado a falar são casos ainda esporádicos não 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 as etares de plantas já também tem que a etare em Alcântara também tem telhados verdes e realmente nota-se quem passa ali normalmente nota a diferença antes e depois do cheiro até mesmo as etares de plantas existem já bastante já existem pelo país e aqui andava a fazer aqui uma chega exatamente aquilo que a Paula tinha dito que é a questão de até até porque andamos a receber fundos comunitários a fundo perdido para tratar para a questão do saneamento e do abastecimento da água e optou-se muito até de uma forma um bocadinho cega por etares convencionais com grandes dispêndios quer de custos de obra quer depois essencialmente custos de exploração ao nível até energético e este tipo de soluções estamos a falar de soluções até para 800 mil habitantes até 3 mil habitantes essencialmente são perfeitamente adequadas e têm custos de exploração praticamente nulos baixíssimos porque não têm praticamente custos de energia nenhum e é só quase o técnico que lá vai ver se aquilo está tudo ok e portanto os custos são muito baixos e portanto num contexto até de crise nós ainda temos uma boa caminhada a fazer para termos saneamento total no país e um das questões mais prementes são precisamente nos aglomerados populacionais mais isolados com a menor dimensão estas são boas soluções a serem ponderadas e os planos de gestão dos recursos típicos têm funcionado bem nós temos vários planos sim até por imposição da União Europeia ainda é cedo para dizer porque só foram concluídos há muito pouco tempo só foram publicados no final do ano passado já estavam em atraso de ter publicado em 2009 mas está-se a iniciar um pouco do contexto disso esses planos são necessários tínhamos que os ter nós já tínhamos ainda antes já tínhamos os chamados planos de bacia no decorrer da diretiva quadra da água a diretiva da União Europeia que orienta como deve ser feita a gestão integrada dos recursos hídricos nos vários países da União Europeia e quais os princípios que devem reger essa gestão e uma das imposições de facto é que tínhamos que ter planos de gestão de região hidrográfica definidas regiões hidrográficas e ter esses planos de gestão implementados em 2009 nós atrasámos até porque houve uma reorganização da administração pública e agora houve de novo uma reorganização e um pouco também por isso os planos ficaram atrasados e só foram concluídos em 2012 neste momento obviamente que estamos a avançar já para o segundo ciclo ainda mal acabar o primeiro ciclo de planos temos que ter novos planos em 2015 e portanto estamos já a avançar para um segundo ciclo de planeamento temos os planos no papel essencialmente o que estes planos procuraram fazer foi elencar um conjunto de medidas a serem tomadas muitas das quais decorrem até de própria legislação já existente só que muitas vezes não cumprida portanto agora é uma questão de tentar perceber não há muito tempo para pôr em prática estes planos não é? não mas a maior parte das medidas a maior parte das medidas que já estariam contempladas noutros planos até noutras áreas por exemplo quando há um estudo de impacto ambiental sai uma declaração de impacto ambiental a empresa tem um conjunto de obrigações que tem que cumprir muitas vezes não há fiscalização para ver se a empresa está a cumprir ou não e portanto esses planos até prevêem que ok estas medidas têm mesmo que ser implementadas portanto há aqui muita coisa que está prevista nestes planos nesta primeira geração de planos que basicamente é o cumprimento básico da legislação que nós temos só que muitas vezes não é cumprida porque também temos de facto muitas deficiências ao nível da própria fiscalização e neste momento temos outro problema que até vai um bocadinho ao encontro daquilo que a Cristina tinha dito que é a questão da monitorização e dos dados existentes nós neste momento estamos com um problema gravíssimo que é a maior parte das estações de monitorização não estão a funcionar da qualidade e não funcionam porquê? por falta de manutenção e falta de fundos porque é que são importantes a questão da monitorização ambiental e porquê que são importantes são importantes porque é o modo pelo qual nós podemos ter acesso a dados para depois fazer relatórios ou contribuir para relatórios globais nacionais internacionais e até fazer as tais previsões os tais modelos claro se nós não soubermos como é que estão que caudais é que temos nos rios que qualidade de água é que temos nos rios não podemos sequer prever para o futuro não é preciso fazer planeamento não é preciso fazer planeamento e por em prática medidas se for necessário e nesse sentido eu acho que a questão das estações de monitorização é um grave problema mas também poderemos mas quem é responsável pelas estações de monitorização? as entidades estatais mas também aí nós podemos também nos socorrer de outros tipos de estudos como por exemplo a monitorização com organismos biológicos à semelhança daquilo que se faz por exemplo nos telhados verdes e num bocadinho de inovação nós também podemos utilizar indicadores ecológicos para contribuir para essa monitorização ambiental mais uma vez era no sentido se houvesse um consenso e se houvesse um entendimento entre as diferentes entidades nós poderíamos arranjar aqui um sistema em que poderíamos ter as estações e depois uma rede mais alargada através de indicadores ecológicos por exemplo por exemplo os músicos das águas dos rios podem perfeitamente ser utilizados internacionalmente nós já sabemos que são utilizados há padrões há padrões há padrões portanto haveria aí todo um leque uma panóplia de organismos quem são as entidades que têm que se pôr de acordo e que têm que funcionar em conjunto falámos aqui delas várias vezes mas é importante a gente identificá-las os ministérios os ministérios do ambiente ambiente todas as entidades de agricultura agora é tudo pode ajudar exatamente e mais os municípios eu acho que é muito importante porque é localmente a sua participação as empresas porque nós há aqui uma coisa importante se nós realmente queremos que as coisas andem para a frente temos que colocar todos os atores a falar e as empresas são fundamentais nós não podemos estar contra e virar as costas as próprias empresas as empresas muitas vezes fazem auto-monitorização até dos seus próprios emissões exatamente utilizar esses valores utilizar esses dados é fundamental aqui vontade política tem que haver um entendimento esse esforço exatamente esta primeira geração já tentava com essas várias medidas tentava congregar integrar de alguma maneira agora a questão é implementar na prática e nós já temos bons exemplos por exemplo a região de Sines para a questão de monitorização do ar é um bom exemplo em que há esse consenso por exemplo as entidades de saúde pública outro grande aspecto que deve ser contemplado na questão da água já me parece ainda não aconteceu mas vamos esperar que aconteça em breve só uma última nota mesmo para terminar Carla vou ter que avisar sim só mesmo uma última nota porque eu falei da diretiva quadra de água e o grande objetivo da diretiva quadra de água o grande objetivo que estava estabelecido era atingir o bom estado ecológico das massas de água portanto estamos a falar de rios, lagos, albufeiras até 2015 claro que esse horizonte já era porque não vamos conseguir estamos em 10 anos não e não vamos e foi admitido nos planos de gestão destes planos de gestão que não iríamos conseguir houve uma prorrogação mas de facto aqui a nota que eu queria deixar é que a boa qualidade dos nossos rios e dos nossos lagos é indispensável para também termos uma boa qualidade portanto uma boa qualidade ecológica é indispensável para termos uma boa qualidade de água para as nossas utilizações Muito obrigada vou agora ao encontro da minha próxima convidada amanhã às 8 e meia da noite há algo que todos podemos fazer vamos saber o que é nas respostas dos parceiros Olá Elisabete bem-vinda mais uma vez Elisabete Alves é coordenadora do serviço educativo de Serralves para o setor do ambiente para a área do ambiente e vamos ter amanhã a Hora do Planeta o que é a Hora do Planeta? A Hora do Planeta é um evento internacional que foi lançado pela WWF portanto uma indigência internacional já aqui falámos dela hoje a propósito da água também em 2007 salvo erro e a ideia é durante uma hora das 8 e meia às 9 e meia apagar as lâmpadas a eletricidade toda preferencialmente Serralves tem feito isso aderiu desde a primeira hora não foi? ou não? Aderiu este ano este ano só? O ano passado já o fizeram com menos agora qual é a ideia? é sobretudo um ato simbólico que quer chamar a atenção para o problema das alterações climáticas e para os nossos modos de vida contemporâneos que têm um efeito sobre o ambiente que já é mais do conhecido mas o que eu acho fascinante nesta Hora do Planeta é ver se virmos a evolução desde 2007 o número de cidades e entidades que aderiram tem vindo a aumentar substancialmente e é interessante quer dizer que há cada vez mais pessoas que conseguem organizar-se mentalmente desde cidadãos comuns até empresas e instituições para realmente parar naquela hora e dar um sinal internacional que quer dizer eu preocupo-me isso é muito positivo porque realmente as alterações climáticas influenciam fatos fundamentais como todos sabemos perda de biodiversidade disponibilidades da água que também está relacionado e portanto aqui em Portugal também acho que cada vez a adesão é maior tem sido maior não é? tem sim no caso de serrados como é que vão assinalar isto ou então? como todos os outros tudo desligado? naquela hora imagino que se tenha que manter um mínimo nas reservas por causa das obras de arte claro e por estantes de segurança também não é? provavelmente há alguns tipos de mínimos mas vamos tentar reduzir a coisa ao mínimo para também participar mas vão fazer também um ciclo de conversas sobre o ambiente está a decorrer já está a decorrer já está a decorrer que por acaso o tema central é a água portanto tem tudo a ver com o que está a ser discutido é um ciclo organizado em parceria com a Liga para a Proteção da Natureza que tem a moderação da Arminda Deusdade do Farol de Ideias da Biosfera e que oferece a possibilidade das pessoas participarem uma vez por mês às 5 da tarde uma quinta-feira numa conversa em que estão convidados os três especialistas com a moderadora é apresentada uma perspectiva neste caso sobre a água o próximo será agricultura e água por exemplo e portanto cada especialista fala um bocadinho e depois o público é chamado a intervir e vale tudo as perguntas mais simples as mais complexas a ideia é tirar dúvidas e as pessoas participam? têm participado bastante o que é uma alegria porque o ambiente é algo complexo e realmente é preciso criar espaços onde as pessoas não se sintam complexadas e possam fazer perguntas porque toca-me das áreas ninguém sabe nem as pessoas do ambiente como eu sabem de tudo é impossível portanto é preciso haver espaços comprometidos onde as pessoas possam colocar perguntas não há problema nenhum quem não sabe perguntas estas conversas sobre o ambiente duram quanto tempo? nós programamos normalmente acompanhar o ano leitivo porque inicialmente pensamos tanto vão até ao verão? é, vão agora até junho e depois retomam um novo ciclo em setembro-outubro em setembro portanto para além da água de que é que vão falar mais adiante? já tem uma ideia Elisabeth? o tema orientador não mas nós trabalhamos sempre a ideia de como promover a participação pública como emancipar o cidadão a poder realmente exercer uma cidadania mais ativa portanto isso será sempre o nosso conceito tornar as coisas acessíveis e comprometer as pessoas na primeira pessoa Elisabeth então amanhã Serralbes vai dar o exemplo vai apagar as luzinhas às oito e meia não é? é às oito e meia durante quanto tempo? é uma hora durante uma hora bom e vamos esperar que lá em casa quem puder também faça o mesmo e participe nesta Hora do Planeta obrigada por ter vindo obrigada por ter vindo à Sociedade Civil falarmos desta hora tão especial pelo ambiente e também das conversas sobre o ambiente que Serralbes desenvolve até ao verão obrigada Elisabeth muito obrigada já sabe que há mais iniciativas dos parceiros e elas estão aí agora ora veja Obras do pintor português Júlio dos Reis Pereira estão expostas no Centro de Arte Moderna da Fundação Calus de Gulbenkian esta mostra centra-se sobretudo nas primeiras etapas do percurso artístico do pintor destacando o trabalho surrealista e expressionista atento até 7 de abril O núcleo de Braga da Querques realiza uma oficina sobre sabonetes artesanais cada participante pode escolher os seus próprios aromas criando efeitos e acima de tudo com menos produtos químicos A formação acontece amanhã na Quinta da Gruta na Maia Todos os fins de semana a Parques de Sintra promove a exibição do documentário A Sinfonia um filme sobre a relação do homem com a natureza que busca consciencializar para a redução da pegada de carbono A entrada é gratuita e decorre na casa Info Parques de Sintra A pensar nas férias da paz com o Instituto de Investigação Científica Tropical está a preparar um programa de atividades no Jardim Botânico Tropical em Lisboa No dia 25 de Março os mais pequenos são convidados para serem jardineiros por uma tarde Estamos no fecho do programa mas eu queria pedir ainda a Paula Castro que nos desse conta de um concurso não foi? que foi lançado ontem pela Escola Superior de Biotecnologia que tem a ver com estas questões do ambiente da água e não só Que concurso é este? Tem a ver com sensibilização lançámos este concurso juntamente com a Florestis ontem que foi o Dia Mundial da Floresta e para sensibilizar mais os jovens para a questão da água e da floresta lançámos um concurso que visa premiar a melhor frase que tenha ligada a palavra água e floresta e a tecnologia Qualquer pessoa pode participar desde ontem estará aberta até 24 de abril podem ir ao site através do site da Universidade Católica e foi aberto ontem gostávamos que participassem é mais uma forma E qual é o incentivo para participarem, Paula? O incentivo é proteger o ambiente e ter um prémio e terão um prémio terão vir à página ver o prémio e vale a pena Muito bem, então quem quiser e tiver imaginação e tiver gosto pelo ambiente pode participar então neste concurso Muito obrigada às minhas quatro convidadas esta tarde por terem vindo conversar conosco e dar bastante informação acerca da água e da sua importância nós vamos voltar na segunda-feira mas antes disso vou deixar-lhe duas sugestões de leitura Michel Perrot A História dos Quartos um livro muito interessante e depois de José Adelino Maltês especialista em política nacional portanto politólogo breviário de um repúblico São duas sugestões de leitura que lhe deixo para o fim de semana ou para os próximos fins de semana se achar interessante o Sociedade Civil volta segunda-feira com um programa sobre a importância de educar para a ética no desporto na próxima semana vamos também falar ainda da lei do álcool e que mudanças é que ela vai trazer o apoio domiciliário é outro dos assuntos que vamos tratar ao longo da semana ficamos à espera das suas perguntas na página do Facebook onde já pode encontrar também os temas da próxima semana todos eles, os cinco tenham um bom fim de semana e já sabe Sociedade Civil somos todos nós Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau